Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje galera, trago vocês aqui no Cristo Rei de Almada, ok? Vocês vão acompanhar nosso passeio, é um videozinho curto, mas muito interessante, um excelente lugar para você trazer seus familiares no final de semana para um passeio. Para quem está chegando no canal agora, meu nome é Jorge Matos e você está no canal Câmera G. Gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários aí abaixo, pessoal. Tem aqui uma cafeteria, cafetaria, tá? Corrigindo, para quem quiser comer alguma coisa. E aqui a base, né? Ou os pés do Cristo Rei. Pessoal, a gente está aqui na base da estátua. E é aqui uma mistura dessa pedra, não sei se é essa pedra sabão que fala, com um material assim igual uma argila, né? Bem sequinha, que compõe toda essa base aqui, olha. A gente está bem mesmo no... embaixo. Pessoal, estamos aqui com uma pessoa de língua estrangeira, vou saber algumas coisas a respeito dele. O seu nome é, por favor. Meu nome é Christof. 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 We are with Christof here. Where are you from, the country? I am from Berlin in Germany. Germany? Oh, I have a friend there. In Leipzig. In Leipzig. That's close to Berlin, that's 100 kilometers only. Yeah, yeah, yeah. This is your first time here, Almada. Ah, não. My girlfriend is from Almada. Oh, ok, yes. She is Portuguese. Ok. So, I am here very often. Ok. Do you like Portuguese? Yes, yes. And I'm trying to learn the language. I could understand what you were addressing, so I can understand you talking Portuguese, but I cannot speak. I will now follow Portuguese. He doesn't speak Portuguese, but he speaks Portuguese. Ok. Thank you very much. My channel called Camera G. Camera G. Because my name is George. Oh. And the first letter is G. Ok. Camera G. Thank you very much. Have a good day. Até já. Nesta entrada, a gente pode comprar os bilhetes que dão acesso à base do Cristo, cujo acesso é feito por elevador. Onde você vê é sao? Onde você vê miche? Uau, aqui os refletores, gente, aqui, segundo informações agora dentro do elevador, teve um português que me disse que foi baseado lá no Cristo do Rio de Janeiro, né? Tá vendo, galera? Que vista maravilhosa! É um passeio que vocês podem fazer, a subida até aqui custa 5 euros por adulto, 2,50 crianças, assim, adolescente, né? E miúdos, né? Ou seja, menos aí de 7 anos é gratuito. Aqui é o teste. Galera, estamos aqui com o João, que é português, frequenta sempre aqui o Cristo de Almada, o Cristo Rei, e a gente ia fazer umas perguntinhas, foi mais ou menos em que época, João, que esse Cristo foi inaugurado? Eu acho que foi nos anos 50, também o ano em si, acho que foi nos anos 50, mas foi idealizado já nos anos 30, onde um cardeal qualquer de Lisboa foi ao Rio, e viu o Cristo de Almada e ficou impressionado aí pelo vosso Cristo. Viu, gente? Então, tem como base o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, essa estátua, né? que deve ter altura aproximada, né? A de lá, se não me falha a memória, agora não estou a lembrar a altura, mas tá bom, ele também é um turista, né? Mas ele é português, ele é daqui, veio visitar aqui, entendeu? Com a mexicana, né? Sua namorada. Sua namorada, ó. Qual o seu nome? O que é o nome? Ana! Ana! É um nome bem comum, né? O nome tem que... No Rio de Janeiro é muito comum, Ana tem em todo lugar do planeta. Tá bom, gente? Então, com imagens aqui de Almada, a gente vai encerrar aqui a participação deles, que foram muito gentis em participar aqui com a gente, tá? Fiquem com Deus e até o próximo. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e toda semana estaremos fazendo vídeos iguais a esses, ok? Tenham todos uma boa semana e beijo no coração.